Gente, fiz um vídeo pra vocês mostrando todos os meus batons que eu tenho mate. Tem muito batom que eu não mostrei porque eu mostrei só os mates, tá? Lembrando que eles seguem sempre uma mesma linha de tons, mas são diferentes e eu uso todos. O importante é você usar tudo que você tem. Se você tem coisas demais que não usa, né, entra em minimalismo. E me pediram pra mostrar e eu vou mostrar. Me perguntaram sobre os meus batons. Vocês vão ouvir barulho de fundo o vídeo inteiro, quando meu ar saindo, porque a gente tá colocando o ar pra sair, pra circular, pros rapazes estão trabalhando. Os rapazes estão ali furando a minha parede pra fazer uma janela no meu sótão, tá? Que é no Eric. Olha, minha mão tá cheia de batom porque eu acabei de filmar pra vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Foi rapidinho, foi simples pra mostrar mesmo, tá bom? Beijos. Fiquei com o vídeo e já curta esse vídeo, gente. Gente, me perguntaram se eu tenho só batom de gloss, mas não. Eu tenho muito mais matte do que gloss, só que tava muito na moda matte e por muito tempo eu usei só matte. Então, agora que o gloss voltou e o batom mais hivernizado, mais molhadinho, cintilante, né, metálico, eu tô aproveitando, porque vai que daqui a pouco muda de novo a moda só pro matte. Ficamos muito tempo só com matte e a gente não encontrava nada assim, mais molhadinho, mais metalizado pra comprar. Era muito difícil. Então, hoje eu fiz um progressivo no cabelo, gente, pra ver se ele dá uma arrumada, sabe? Não cortei minha franja ainda, ainda tô pensando se vou cortar minha franja ou não, tá? Então, gente, desculpa a iluminação, porque tá ruim aqui, tá bem escuro, né? Mas é o que tá tendo. Eu tenho alguns batons mates aqui, eu tenho esse aqui, que ele é metálico, mas ele é matte. Ele é da Urban Decay, olha. E ele é bem assim, tão brilhante, tão brilhante, que não dá pra ficar usando muito não, gente. Olha, como que ele tem um brilho. Ele dá um brilho bem assim, pá. Aí eu comprei um que eu já mostrei pra vocês da Sephora, que foi, acho que, 14 dólares. Ele é o por 13. Aí eu achei esse aqui da Milano, gente, que é bem parecido. E o da Milano ele custa 7 dólares, tipo metade do preço, né? Então, bem melhor. E eu comprei também um da outra marca, que tem a cor bem parecida, eu vou mostrar pra vocês. Espera, é só um pouquinho. Então, a outra que eu comprei é esse da Wet Wild. Que eu não sei falar até hoje esse nome, gente. Ele também é bem parecido, olha. São três cores bem parecidas. Vou colocar aqui com... Olha. Bem parecidinhas. E eu vou mostrar pra vocês o swatch de todos eles, pra vocês compararem, tá? Todos são mate, gente. A durabilidade, assim, que dá a diferença, né? Do mais caro pro mais barato, no caso, vamos dizer assim. Porque dá diferença, gente, realmente. Quando você compra uma coisa que é mais cara, vai ser diferente, né? Não tem jeito. O cheiro, a textura. O mais baratinho é esse aqui, que é 4 e pouco. Então, ele dá a diferença. Com certeza. Mas as cores são lindas, gente. É um tom que eu amo de batom. Ó, vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. O primeiro. Ele é o da Sephora, tá? Esse aqui é o da Urban Decay, metalizado. Sephora. Esse aqui é da Milani. E esse aqui é o último, que é o mais baratinho. Tá? De 4 e pouco. Tá vendo que eles são bem parecidos? Quando eu coloco na boca, dá a impressão que eu tô com o mesmo batom. Não dá diferença se eu tô com o outro. Mas o bom dele, gente, é que depois que seca, eles não transferem, tá? Você pode encostar nos lábios, beber alguma coisa, comer. Você pode beijar o seu marido, namorado. Que não vai transferir, tá? Então, a durabilidade de batom mate é bom por isso. Tenho esse aqui, olha. Ele é meio laranjinha, tá? Mostrar pra vocês. Mate também. Os batons mates que eu tenho, eu tenho muito batom mate sem ser líquido também, tá? Mas eu tenho batom mate líquido. Ó, esse aqui é um pouco laranja. Tá vendo aqui? Já usei ele muito. Tem vídeo aqui mostrando eu usando ele. Tem um aqui que é mais nude. Cadê? Vou achar ele aqui pra vocês. Pera aí. Aqui, ó. Esse aqui, olha, ele é mais nude, tá? Mostrar pra vocês aqui, perto dos outros, pra vocês compararem. Porque a câmera, gente, muda muito a cor, tá? Ele é um marrom nude, tá vendo? Também fica lindo, lindo, lindo na pele. Já me viram usando ele aqui também, gente. Já me viram usando esses batons todos aqui em vídeo, tá? Que eu uso todos os batons que eu tenho. Aí, de batom mate, eu tenho esse aqui da Natura que a minha irmã me deu, que é proteção, fator proteção de 10, tá? Da aquarela. Ele é o vermelho 02. Ele é um batom mate também. Minha irmã me deu. Eu não tinha o vermelho ainda. E aí foi bom, porque aí eu comecei a ter batom vermelho. Da Avon, da marca Avon, eu tenho dois, tá? São assim, essas embalagens assim. Esse é o Retromate. Não sei se vende ainda dele. Também mate. Ele é um mate mais rosinha, queimado. Aquele rosa mais... Que fica bem clarinho na boca. Eu acho ele lindo, 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 lindo. É um batom que eu usava só ele um tempo atrás, tá? E agora eu comprei outros batons. Esse da Avon também aqui é o... A cor 120 Rose Radiante, tá? Ó, aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele é um pouco mais escuro. Ele é como se fosse um goiaba, não sei. Não sei falar direito. Aí eu tenho, gente, da Maybelline também alguns batons, que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui... Todo da Maybelline. Gente, meu marido conversando no fundo, olha. Tá cheio de homem trabalhando aqui hoje, gente. Deixa isso trabalhar. Deixa isso trabalhar. Da Maybelline eu acho que eu tenho esses três aqui, olha. Então vamos para os meus batons da Maybelline. Eu tenho esse aqui que é o 675. Ele é o... Ah, gente, ele é um rosa. Olha que sim, é um rosa bem pink. E eu acho que o cheirinho dos batons da Maybelline são maravilhosos. Eu acho que faz muita falta você ter um rosa desse, sabe? Eu quis ter um rosa desse, comprei. Ele é muito gostoso, muito mate. Tenho esse aqui que é o 450. Ele é o Romantic Rose. Ele é bem clarinho. É um rosa mais clarinho que eu tenho. E ele fica lindo quando você coloca uma roupa mais assim, delicada. Olha só que lindo. Ele é mais claro e mais acinzentado do que aquele rosa retromate da Avon. Tá vendo? Esse aqui é o mais rosado. Olha o barulho, gente. Música para meus ouvintes, barulho, tá? Barulho de obra. Esse é o 665. Também na mesma pegada de rosa. Tô ficando sem lugar aqui, gente. Tô ficando sem lugar. Ele é bem acinzentado e eu gosto muito dele por isso. Tá vendo? Olha, perto desse aqui é bem parecido. Mas esse aqui é mais claro. Esse aqui é mais escuro. Na câmera não dá pra ver tão direito. Esse aqui é maravilhoso. Super forte. Ele é o 680. Na Maybelline. Tá? Embalagenzinha assim. Vamos achar espaço pra ele aqui. Olha, ele é um rosa mais fechado. Tá vendo? Ele não é tão pink assim. Mas ele é maravilhoso. E aí eu tenho também da MAC. Batom da MAC. Batom da MAC eu tenho pouco, gente. Porque eu compro outros mais baratinhos, sabe? Maybelline, L'Oreal. Ele é a cor... Ah, 95? Não sei. É o Flat Out Fabulous. Olha que lindo. Lindo, né? Uma coisa que eu amo também dos batons da MAC, gente, é o cheiro. Ele tem um cheiro de baunilha. Olha, ele é um pouquinho mais pro rocheado. Tá vendo? Ele é diferente de todas as outras cores que eu tenho. São muito parecidas as cores, gente. Muito parecidas, tá vendo? As cores são muito, muito, muito na mesma pegada. Só que são diferentes, né? Eu vou mostrar pra vocês agora um batom antigo que eu tenho, que é da Ellen Tracy. Ele mostra a cor aqui. Eu gosto muito de embalagem assim. Que é diferente dessas embalagens da MAC. Custa horror, né? Mas, olha só como ele é cinzentado. Ele é lindo esse batom. Vou mostrar pra vocês, gente, aqui, olha, o swatch dele. Que batom bonito. Olha. Ele fica lindo. Ele fica tão bonito que eu comprei o outro dele, tá? Esse batomzinho na Ellen Tracy não é caro, é baratinho. Eles estão hoje fazendo uma janela ali em cima no meu sótão. Vai ter uma janela, vai ser top, gente. Vou mostrar tudinho pra vocês nos vídeos de vlogs, tá? Aí eu tenho esse aqui que eu comprei na MAC Studio. Que ele é bem parecido, uma pegada bem parecida. Eu vou colocar até perto pra vocês verem. Olha. Tá vendo? Bem parecido. E mais baratinho também. Olha, ele é tão mate que ele chega a ser fosco aqui. Olha, que lindo. Lindo demais, gente. Então, são esses meus batons, gente. Eu tenho muito batom mate. Eu tenho muito gloss. Esse aqui são gloss que eu tenho. Tá? Esses gloss, eles são com esponjinha assim, bem legal. Comprei até uns pra dar de presente quando eu fui no Brasil. Tenho esse aqui, olha, que eu tava esquecendo de mostrar. Que ele é um rosa mais rosa mesmo. Só que ele é mate e é líquido. Então, eu amei. Olha que lindo. Nossa, gente. Ele arrasa, né? Foi baratinho também. Ele é dessa marca aqui, olha. Pesh. Liga desse lipstick. Longue, wear, mate. Nã-nã. Esse aqui. Hum. A marca dele. Comprei na TG Max também. Foi uns 3 dólares. Baratinho na promoção. Isso não é preço dele, não, gente. Depende de promoção, tá? Ele deve ser uns 10 dólares. Mas olha, ele é muito lindo. Então, olha. Os batons são todos puxados pro nude, rosa, rosa queimado, rosa antigo. Tá vendo? Tudo a mesma pegada. Só que, gente, na boca fica muito diferente e de acordo com a roupa você vai mudando de batom. Eu tenho outros batons que não são mate, mas esse vídeo é mais pra mostrar os que eu tenho de mate, tá? Eu tenho batons cintilantes também. Olha que lindo esse aqui. Ele é igualzinho àquele da L3, esse aqui, ó. Só que ele é cintilante e ele não é mate, tá? Ó, ele é um cintilante e ele não é mate. Então, da L'Oreal, que é super cheiroso, gente, o batom da L'Oreal. Eu tenho vários batons aqui. Inclusive, caiu. Que não são mate. Mas esse vídeo eu quis mostrar pra vocês os mates porque me perguntaram se eu só tenho gloss, porque eu nunca pareço de mate. Dá uma olhada nos vídeos antigos que eu só tô de batom mate, gente. Agora que tô aproveitando que o gloss voltou. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho. Só pra mostrar mesmo os meus batons que eu tenho aqui, ou uns poucos, pra esclarecer a vocês também de algumas coisinhas. Beijos. Fica com Deus. Já deixe seu curtir nesse vídeo. Se inscreva no canal e participe do sorteio, gente. Tá acabando. Tchau.